Pegue-lhe peia, Urubu goleia e esmaga o Bangu. Tudo bem que o jogo não valia nada, mas uma cipuada dessa todo mundo gosta de dar. Coitado do Bangu. Mesmo quando o Flamengo não fez gol, levou um perigo da gota. Mas nem demorou pra sair o primeiro não. Bola na área e a rascaeta bota pra dentro. Eita! A jogada do segundo gol foi mais ligeira que internet de rico e o goleirão tremeu na frente de Gabi Poker e ficou paradinho vendo a bola entrar. 2x0. Agora uma furada massa de Davi Luiz. Mas nem precisou desse gol, homem. Fique free. Agora olha esse lance, João. O Flamengo parece que tava brincando de sete pecados. Tiago Maia joga pra cima e diz Arrascaeta! Aí ele dá uma assistência perfeita pra Léo Pereira fazer. 3x0. Já tava bom, Chicó. Precisava massacrar mais não. Mas o Urubu é malvado mesmo e faz o quarto com o menino da base de 17 anos. Foi um golaço sem querer. O quinto foi uma cacetada de muleira de Léo Pereira. Vixe Maria! Parecia aquelas enterradas de jogador de basquete. E o Bangu não fez nada, João. Fez. Raiva. E pra fechar o caixão com cinco coroas de flores, mais uma jogadaça. A rascaeta lança pra isla e manda pra Gabi Poker fazer o sexto gol do Urubu. É, e o Bangu saiu mais dolorido que tropeçar com o dedo mindinho. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha da vitória do Flamengo em cima do Vasco pelo Cariocão. Ficou sensacional! Clique aí!